Cultura Racional, Universo em Desencanto, 18º fascículo da Tréplica, p. 54 Os filhos e os feitos da dona de nossas vidas e da dona de tudo, devam ser amados e respeitados, porque somos todos filhos de uma mãe só, a natureza. E por assim sermos, somos todos irmãos, e daí a paz, o amor e a fraternidade entre todos. Ninguém sabia o porquê que nascia, e o porquê que nasceu em um mundo desconhecido por todos. Ninguém sabia porquê nasceu neste mundo, que ninguém sabia dizer o porquê de sua existência. Ninguém sabia como veio parar dentro deste mundo, sem destino, sem saber porquê nasceu, para que nasceu. E assim, aí se criavam, sem saber coisa nenhuma. Ninguém sabia porquê foi feito assim. Ninguém sabia porquê era um animal de origem ignorada, mas dada a origem como racional. Ninguém sabia o porquê que assim era. Ninguém sabia o porquê todos assim são, diferentes de tudo, uns dos outros, e até de cores. Ninguém sabia porquê vivia. Vivendo sem saber o porquê da vida, ninguém sabia que era deformado, e por isso pensava que o natural fosse esse mesmo. Ninguém sabia qual era o seu estado verdadeiro, natural, porque ninguém se conformava com este natural. Ninguém sabia o porquê de sua forma de ser animal de origem racional. Ninguém sabia a causa e a origem de todos os feitos existentes. Ninguém sabia porquê era assim, desta forma. Ninguém sabia como poderiam deixar de assim ser. Ninguém sabia as principais coisas de sua existência e do mundo em que vive. Então, por nada saberem, se julgavam ser aquilo que não eram. E dessa forma, a vida se tornava um montão de ruínas, que ninguém sabia o porquê delas, por viver alheio a tudo, com referência a seu ser. Então, julgavam as coisas a seu modo de ver, a seu modo de sentir, por formarem o pedestal da vida, da melhor maneira que se desenvolveram, pelo senso do magnetismo, dessa energia desconhecida de todos, a causa e a origem dela. E desta forma, faziam-se todos passar por aquilo que não eram, por estarem sob o domínio das aparências. Deste modo, vivendo horrivelmente por julgar sempre que coisa alguma pudesse evoluir e que viesse um dia a verdade surgir, e que a verdade destruísse os erros mantidos como verdades pelas aparências. Então, formaram a vida como entenderam e puderam formar com seus quesitos e requisitos, sob a forma conscientizadora, a seu modo de ver. E assim, nessas alturas, surgindo as lendas e as histórias, para um controle de melhoras em tudo, formado simbolicamente. E o simbolismo é a fonte de atuação de todos, que se deixavam levar, por desconhecerem o porquê que assim são. Nesse pendão de vida, amarrados pelos destinos e sempre e sempre reclamando da vida. E desta forma, construíram a lapidação de todos, porque não tinham a verdadeira noção das coisas reais e naturais, da fonte primária de tudo. E, por não terem conhecimento da verdadeira origem, formaram, a muito custo, um meio regular de se manterem mais ou menos, e que nesse mais ou menos tudo sempre para menos, por terem dificuldades em acertar, por desconhecerem o verdadeiro certo, julgando e pensando que esta natureza deformada e degenerada, em estado de poluição e desregulada, fosse o certo. E, por se basear nesta deformação como o certo, nunca puderam encontrar o certo, no ponto de vista firmado de uma natureza em estado de poluição, e de formas que ficaram sem poder esclarecer a verdadeira origem, por não saber de onde vieram, muito menos para onde vão. Mas, tudo isto foi muito bom para a lapidação de todos. Tudo isto foi mais do que maravilhoso para a lapidação de todos. Tudo isto foi mais do que sublime para a lapidação de todos. Não podia ser melhor para a lapidação de todos, porque onde está o sofrimento está a lapidação. Então, tudo isto foi melhor do que bom, porque demonstraram o esforço da procura da realidade absoluta. Sempre à procura, sempre pesquisando, sempre em experiência, para ver se encontravam a verdadeira origem. Mas, quanto mais procuravam, mais se complicavam, porque não dependia do animal racional descobrir a sua verdadeira origem. Devido o animal racional ser um ser em estado de deformação, então, não dependia do animal descobrir o seu verdadeiro estado natural, por falta de condições, por estar na categoria de animal, e, por isso, muito trabalho, muito esforço fizeram para ver se descobriam de onde vieram e para onde vão. E assim, não estava a solução da origem do animal racional com o animal racional. A solução não dependia do animal racional por não poder atingir o mundo racional. Não podia essa solução partir de baixo para cima e sim do verdadeiro mundo de origem de cima para baixo, como aí está toda a solução da verdadeira origem do mundo e sua criação. E hoje, todos contemplados com o dote de sua maior grandeza, que é como se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E de forma que o animal racional não tinha a planta do mundo, não podia descobrir a origem do mundo e a origem de tudo. Não tinha a bússola das diretrizes do mundo racional. Não podia conhecer o mundo racional. E assim, viveram toda essa eternidade sem descobrir a verdadeira origem da humanidade, por não terem a planta da formação do universo. Desta forma, esta grande vontade seria um dia realizada como aí está agora em suas mãos e em mãos de todos. Hoje, todos com todos os esclarecimentos precisos e necessários para saber como se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem e como para lá voltar e como de lá vieram ficar nessa forma que estão desconhecidos por completo do porquê que assim são. Hoje, aí, o mapa, a planta e a bússola descrevendo toda a trajetória com a maior simplicidade e naturalidade da formação e criação desse conjunto elétrico e magnético, mostrando, provando e comprovando por que chegaram a essa forma de que são e por que ficaram desconhecidos do porquê que assim são. Hoje, toda essa realidade em mãos de todos sem encontrarem a mínima dificuldade para entenderem e compreenderem e interpretar por ser muito repetido de todas as formas de todos os jeitos para ficar bem explicado bem claro bem cristalino para todos entenderem compreenderem e melhor sentirem o testemunho da meta final da vida de todos desta vida que ninguém sabia o porquê dela e dessa forma hoje cessando o pesadelo que pairava sobre a mente de todos de fazer infinidades de perguntas e não ter quem soubesse responder. Hoje, aí, com a maior naturalidade, todas as respostas para todas as perguntas e todas as perguntas e respostas do que não conheciam para perguntar e essas perguntas aí todas sendo respondidas para a melhor interpretação de convicção real do que é essa deformação racional e do que é o mundo racional. Então, não podia partir de baixo do povo do chão a solução real da definição da verdadeira origem desta deformação racional. A solução tinha que vir de fora, tinha que partir de fora do verdadeiro mundo de origem e explicando e esclarecendo o porquê do rumo perdido e do porquê assim ficaram e assim todos aflitos e muito aflitos para terem uma verdadeira solução real racional dessa deformação racional e hoje eis aí em mãos de todos o porquê que chegaram a este ponto de não saberem o porquê ninguém podia dar solução de uma coisa que não viu fazer uma coisa que não sabe como se originou principiando do seu ser e de tudo existente neste universo porque quando aí nasceram sem noção das coisas já tudo estava pronto e desta forma aí viviam abrunhados amarrados a densos mistérios sem poder da solução e todos aflitos para ao menos saberem o porquê que assim são o porquê que o mundo assim é e a vida na sua mesma situação de não saberem o porquê da vida por não saberem o que são mas ungidos de coragem fizeram por onde de todas as formas de todos os jeitos de todas as maneiras mas todos os esforços foram inúteis porque não dependia do animal racional e sim do mundo racional todo o esclarecimento dessa degeneração poluição deformação e transformação dessa natureza deformada e hoje com a maior naturalidade a verdadeira solução do universo em mãos de todos o que foram o que passaram e o porquê do que estão passando e do que vão passar tudo esclarecido em mãos de todos que procuravam o verdadeiro apoio divino o apoio racional e dessa maneira a vida se constituiu por si mesmo que de cada um dando a sua inteligência a sua colaboração para a boa formação é que alcançavam a melhor forma possível todos se sacrificando para uma junção de fraternidade paz e amor entre todos mas esta boa intenção valeu muito para a acomodação e enriquecimento da felicidade aparente que faz com que todos alcançassem um certo equilíbrio de amor ao próximo como a si mesmo fazer o bem e não olhar a quem para que vivessem com dignamente na paz dos senhores mestres criados para um suposto respeito por ser um suposto respeito muitos respeitando outros não de forma que a vida consolidou-se a sua vida aparente por ser aparente passageira e tudo se enquadrou da melhor forma possível de paz e amor e assim conferindo os atos de abnegação da humanidade aos homens que lançaram seus últimos esforços para formar uma grande comunidade de paz amor e fraternidade tudo isto com muita luta debaixo de imensos sacrifícios de esforços sempre todos lutando por uma vida melhor o progresso brilhando e a esperança incentivando de alcançarem o jugo de concórdia e paz entre todos todas as intenções um grande brilhantismo de encontrar o respeito e a sinceridade as mais nobres e altas promagens da hierarquia fundada para o brilhantismo de justiça paz e amor entre os povos todos bem intencionados todos com as melhores boas intenções a vida parecia que ia reflorir em um encanto de maravilhas sonhadas por todos mas tudo isto ficou na boa intenção tudo isto ficou só no pensamento tudo isto ficou só na vontade tudo isto não passou de um sonho tudo isto seria muito bom se fosse a verdade das verdades seria muito bom se esta vida fosse a vida verdadeira seria muito bom se fossem seres aí deste mundo verdadeiro tudo isto seria muito bom se não fosse uma deformação e degeneração tudo isto seria muito bom se a vida não fosse falsa tudo isto seria muito bom se o certo fosse esse o urso verdadeiro certo tudo isto seria muito bom se fossem daí tudo isto seria muito bom se não fossem sofredores imortais tudo isto seria muito bom se vivessem em paz tudo isto seria muito bom se tudo corresse bem para todos tudo isto seria muito bom se as boas intenções prevalecessem de paz amor e fraternidade tudo isto seria muito bom se não houvessem guerras distúrbios crimes esfacelamentos desastres doenças mortíferas de toda espécie epidemias mortíferas de toda espécie tudo isto seria muito bom se não existissem essas misérias todas tudo isto seria muito bom se não existisse inveja ganância arrogância despeito falsidade desrespeito antipatia ambição e muito mais outros males que existem então tudo seria muito bom se não estivessem expostos a todos os males a todas as desgraças a todas as traições tudo isto seria muito bom porque os bem-intencionados só procuram fazer o bem editar o bem mas é que onde estão os bem-intencionados estão também os maus-intencionados existem mais mal-intencionados do que bem-intencionados os bons só idealizaram o bem os bons só queriam o progresso do bem mas os maus sempre foram contraditórios e sempre contra os bons os maus sempre foram inimigos de todos e os bons sempre amigos de todos e de forma que todas as pretensões eram boas mas ficou tudo na vontade de progredir e por isso prevaleceu o mal progrediu o mal e por isso há muito aí está ou há muito aí estão penando sofrendo as consequências do império do mal vencendo o bem o mal aparentemente vencendo o bem mas o mal por si mesmo se destrói e o bem fica e o bem constrói e o mal desce e o bem sobe e o mal regride e o bem progride então parecia aparentemente que o mal vencia o bem mas o mal por si mesmo se destrói porque já é o mal em si mesmo por seu estado decrépito de sua própria destruição portanto o bem sempre bem em multiplicação de bem acima do mal sempre porque o bem tem consistência e o mal não tem consistência o mal não tem apoio o apoio do mal é mal o mal por si mesmo se destrói de formas que no princípio em que nascia a luz na mente de todos para a formação de uma grande comunidade de união paz amor entre toda a humanidade as esperanças eram o ponto alto todos trabalhavam com o amor para alcançar tudo de bem tudo de belo tudo de lindo tudo de maravilhoso e do bom e do melhor e tudo assim foi criado pelos bem intencionados mas onde estão os bons estão os maus também e os maus sempre foram contra os bons e o resultado fez-se o lamentável quadro que apresenta o mundo uns contra os outros a título de nada porque matéria nada é e por nada ser tudo se acaba então uns tantos nessa luta endiabrada de verdadeiros doentes mentais com aparência de bons com o desequilíbrio implantado na mente e procedendo contra si mesmo porque quem é mal para si é quem é bom para si é então os maus só tem a sofrer as consequências de seus males de seus crimes praticados porque não tem para onde fugir a natureza cobra bem cobrado então essas feras humanas que abusam monstruosamente do livre-arbítrio vão ajustar contas com a justiça das leis naturais da natureza porque tudo isto tem dono tem a dona que mantém todos a dona que mantém da vida a tudo e a todos a dona que fez tudo e todos cobra bem cobrado os atos praticados por esses monstros com aparência de bons a natureza cobra todas as injustiças todas as irregularidades não pensa que é fazer e ficar impune não fica impune não a dona de sua vida vai cobrar o seu desrespeito de pensar ser o que não é de pensar que é só fazer e não pagar se uma justiça falha a verdadeira justiça não falha então não adianta ser mal não adianta fazer mal não adianta proceder mal porque vem a sofrer as consequências por o tribunal racional da natureza aí está para julgar todos os filhos naturais da natureza então se uma justiça falha outra não falha a verdadeira a natureza é que ele gerou a natureza é que ele criou a natureza é que ele mantém a natureza é que ele fez e faz tudo a natureza é quem lhe mantém de tudo lhe dá sol água alimento lhe dá tudo e vai proceder indignamente com quem lhe mantém proceder indignamente com a dona de sua vida então o que acontece vai pagar tudo vai pagar todos os crimes todos os males praticados pelo desrespeito a dona de sua vida contra a natureza contra os crimes praticados contra os seus feitos contra os seus filhos proceda bem para colher o bem procedendo mal vai colher o mal então a justiça divina natural da natureza não falha você hoje faz abusando do livre arbítrio mas amanhã vai pagar você não está vendo que se você existe é porque tem quem lhe fez se todos esses feitos que aí estão tem dono quem fez é o seu dono mas lhe fez para proceder bem e não mal o mal é atribuído e criado por si mesmo então não respeita o dono de todos esses feitos não respeita o dono de tudo isso não respeita o dono de sua vida e de todas as vidas ou você está pensando que é dono de tudo se não é dono nem de você para fazer o que entende o mundo tem o seu dono como ele está aí feito e você tem quem lhe fez agora abusam do livre arbítrio abusam da vontade para a vontade ser livre abusam de infinidades de maneiras o mundo tem dono e esses feitos que aí estão não se fizeram por si mesmo tem o dono que os fez e o dono está vendo tudo o dono está vendo todos o dono está juntinho de todos o mundo não é de vocês a vida não é de vocês de formas que todos que faltarem e faltam com respeito às leis naturais da natureza criam dívidas monstruosas e vão ajustar contas e pagar tudo direitinho você está louco não está vendo que o mundo não é seu que a vida que você tem não é sua a vida não é de ninguém que a vida de vocês tem dono que a vida é de quem lhe fez de quem lhe mantém a vida se tornou uma cinzala de desrespeito a própria natureza a dona cobra bem cobrado todo procedimento mal de todos então a natureza dá tudo a vocês dá todo o conforto a vocês não deixa faltar nada para vocês e vocês não respeitam quem lhe dá tudo isso quem fez a sua vida e quem lhe mantém não merece respeito quem lhe enche a barriga todos os dias não merece respeito quem fez a sua vida não merece respeito eu acho que merece mais do que respeito o que é da natureza tem que ser tratado com o máximo respeito respeitar todos os filhos todos os seres e todos os feitos então eu lhe mantenho para você estar contra os meus filhos contra os meus feitos eu fiz a sua vida e você não respeita o dono de sua vida julga ser o que não é pensa ser o que não é julga ser o dono do mundo enlouqueceu respeite o que não é seu e assim vejam o ponto de discórdia e desequilíbrio de muitos que julgam e pensam que são aquilo que não são que vive com as ideias imperdenidas somente do mal fazer julgando que não tem responsabilidade nos males que pratica todos são responsáveis pelos seus atos maus e bons os atos bons são louvados os atos maus são castigados dessa maneira se desligaram do bem e se ligaram uns tantos ao mal que a vida tornou-se diferente do que devia ser porque o princípio foi fundado pelos bem intencionados de amor ao próximo como a si mesmo mas tudo se modificou pelos abusos do livre-arbítrio indisciplinados e criminosos contra as leis da natureza contra a dona de tudo contra o dono de tudo como na criação de lendas criaram um falso slogan para os indisciplinados desrespeitadores a tal palavra lúcifer quer dizer pessoas alucinadas que não querem respeitar nada querendo ser absolutos julgando serem o que não são pensando ser o que não é entrando em choque com as leis naturais da natureza fazendo dívidas para depois pagar com juros dobrados faz hoje para pagar amanhã a natureza tem tempo para cobrar porque a natureza é dona de tudo as leis naturais da natureza são muito caras as leis de quem é dono de sua vida de quem lhe mantém a vida de quem lhe enche a barriga de quem fez tudo para o seu conforto as leis naturais da dona de sua vida e de tudo são as seguintes amar ao próximo como a si mesmo e fazer o bem não olhar a quem essas é que são as medidas a tomar saiu fora desse enquadramento dessas regras naturais da natureza entram na faixa das dívidas e entrando na faixa das dívidas vão pagar bem caro vão pagar todas as dívidas bem pagas e é por isso que estão aí sofrendo as consequências de fazerem uso da vontade sem limite fazer uso da vontade sem limite por a vontade de ser livre e por a vontade de ser livre usam a vontade só para cometer crimes só para praticar o mal usam a vontade só para o procedimento de mau caráter usam a vontade só para cometer o mal usam a vontade só para cometer os crimes que tem vontade de fazer pensando e julgando que a vida é sua que tudo é seu que o mundo é uma senzala sem dono se o mundo não tivesse o seu dono não existiam todos os seus feitos aí se o mundo não tivesse dono nada existia não existiam os seus filhos e feitos portanto o mundo tem o seu dono e o dono cobra muito bem cobrado os seus erros e males praticados porque o dono lhe mantém para ser respeitado cadê o respeito aos feitos que aí estão cadê o respeito pensa que tudo é seu para se julgar um absoluto tem perfeita noção das coisas não é somente para o mal e para a prática do mal então todos são responsáveis pelos seus atos e todos os atos praticados com respeito a tudo e a todos e ao dono dessa natureza e a tudo que existe em cima desta terra a vida não é sua e nada é seu como é que vai julgar a vida nessas condições pensando e julgando que tudo é seu para fazer o que entende sem respeito a quem lhe fez sem respeito a quem lhe dá tudo sem respeito a dona de sua vida dessa forma tudo generalizou-se nessas condições por muitos perderem o respeito a si mesmo e o respeito a tudo abusando assim do livre-arbítrio e da vontade desejada por a vontade de ser livre e assim as feras humanas com seu ponto de vista indesejável e desta maneira o animal racional é bom mas tem o bicho racional o que pensa como bicho é o mal e o animal racional é o bom o que pensa como bicho pensa porque quer pensar então tem o bicho racional que pensa diferente do animal racional o animal racional só pensa no bem fazer para si e para todos e o bicho racional só pensa no mal fazer para si e para todos o animal racional procede bem sempre bem e o bicho racional procede mal e sempre mal são completamente diferentes o bicho racional está plantando nele a rudez e o animal racional está plantando no animal a lucidez é lúcido é bom só pensa no bem somente o bem para si e para todos o rude é incompreensivo o rude não entende nada não quer saber de nada é um embrutecido como um verdadeiro monstrengo um monstro com aparência de bom o rude e todos esses monstrengos está aí o dono de tudo olhando o procedimento de todos e os atos de todos e a justiça implacável natural da natureza que nunca falhou e não falha e o melhor do melhor é não fazer dívidas para depois pagá-las e a justiça e a justiça